Jiribel... Jômeco Mupira Morimura xhaca Jiribê no primo e rota xhaca Jirimbê no primo e rota xhaca Tira xhaca Jiribê no primo e rota a xhaca Jiribê no primo e rota xhaca Jiribê no primo e rota xhaca Jiribê no primo e rota a xhaca Equipe da Mupira do Mané Camposco Jômeco Piraxaca e Olimpira Muzu Goal! Goal! A foto, o Muzabu Sulaita no Ibaria Benyanu, Piru Inuze, ama Fubi Timge. E aí, a gente acolhe da foto, mas o Mbamitaipa, a gente vai ter a chance de bateria, a gente vai ter a chance de bateria, a gente vai ter a chance de bateria, mas o que não vai ter a chance de bateria, gente? Dushimano, ele vem o Zungu, queira ataque rapida, ele vem o Zungu, ele vem o Zungu, ele vem o Zungu, show! Fubi, passe a Kabiri! Esse é o Fukurino Waneca Bosco Orifia Muzungo Terá curidez e um pato aria Atsinijitengo chunga ataca Atsinijitengo chunga ataca Yojila Kuibutza wasore Bose machina Bakomo Kiruba Vukobre What's Stryker today Orifia Muzungo Na terá frica aria Aguru Tastade na non Aterakamin Aterakamin